Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cleide Zé Fé do blog Dosa de Poesia e hoje eu tô com um convidado bem especial aqui, se apresente. Vocês lembram de mim? Deve lembrar. Não, não sei se eles lembram. Então, gente, trouxe minha filha aqui hoje pra poder fazer um vídeo bem divertido pra vocês. Ela reage na capa de alguns livros, tem alguns livros favoritos aqui, tem alguns livros que chegaram recentemente e eu tô com muita vontade de ler. Então, vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, o primeiro livro é um dos meus livros favoritos da vida, que é esse aqui, que eu já li várias vezes, Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. E aí, o que você acha desse livro? Bonito. Só bonito? Bonito. Tem que falar o que você acha, o que você acha que fala. Acho que fala sobre poesia, né? Poesia? Não, eu não acredito. Então, Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. Esse aqui também é um dos meus favoritos, que foi um dos meus favoritados do ano passado, que é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. E aí? Hum, bonito. Muito bonito. É, você acha que fala sobre o que? Mariposas. E o que mais? Hum, deixa eu ver. Hum, não sei. Não sabe? Não. Ah, mulher. Tem que falar, falar o que você acha. Você acha que é história, não sei se vai ser história boa. O próximo, esse aqui, Não Pare, da Paper. E foi esse livro que me fez me apaixonar pela editora Valentina. Então, foi essa saga aqui que me deu muita vontade de conhecer a editora Valentina. E me inscrever em parceria até hoje. Estamos aí. Ela tem um lugar bem especial no meu coração. E esse aqui? Ah, meio feizinho, né? Meio feizinho? Você acha esse livro feio? Sim. E aí, você acha que fala de que é história? Hum. A olho dela, como é que é? A cobra? A cobra? Não. Você teria vontade de ler esse livro? Não. Não? Como não? Teria vontade de ler Mariposa Vermelha. Ah, um bom outro, Fernanda. O próximo aqui também é os meus favoritados, que eu passei falando dois anos direto sobre esse livro e eu preciso ler outros livros da Luísa, que é Através da Dor. E esse aqui. Olha que capa bonita. Ela com as fotos, ouvindo música, com pincel, cabelão dela. Parece que ela tá doca. Parece? Parece que ela tem que ter remedinho. É. Não, esse livro é muito bom. E aí, você leria? Não. Não? Por que não? É, não. Esse livro é perfeito, ó. Tem muitas partes aqui que estão grifadas. Outro, também o favorito aqui da vida, que é a pequena coreografia do Adeus, da Aline Bey. E eu tô muito ansiosa, porque a Aline vai estar na Bienal de Salvador, então assim, eu espero que ela autografe esse meu livro. E aí, esse? Não. Não. Não, porque não. Não, não. Então, é muito bonito. Esse livro é lindo. É lindo. É muito, né? É muito. É muito. Então, a diagramação dele, ele é bem diferente, tá? Confia que é muito. É, ele é perfeito. Um aqui é um que já tem resenha lá no blog, que é esse aqui, o Mistério de Heaven Claw. Eu também não sei pronunciar muito bem. E aí, esse? Hum. Você acha que é do que esse? Fala sobre o quê? Terror. Terror? E o que mais? Hum. Hum. Não sei. Não sabe. Hoje a gente tem um filme que é muito bom. Gosta mais aqui, ó. Vamos te ver. Que se chama Sorria. Hum. Tem na Prime Video e na Netflix. É? Uhum. E é bom? É. É um terror muito bom. Vocês têm que assistir. Ó, indicação de filme aqui, gente. O próximo é a menina mais fria de Call the Woman. Não sei pronunciar esse livro aqui, não. É da Roman Black. Hum. Da autora de... Do Povo do Ar. Não sabia que ela era que... Foi ela que escreveu esse livro, ó. Esse aqui foi de Troquinhas do Scooby. Já mostrei pra vocês. E esse aqui. Parece aquele filme da... Da Noiva a Cadaver. Da Noiva a Cadaver. Nossa, verdade. A gente coloca assim, né? E você leria esse aqui? Ah, eu leria. Leria. Legal. Ah, esse aqui tá até o bilhetinho que a menina deixou. Vamos pro próximo, polêmico aqui. Que é até os ossos. Achei essa capa magnífica. E aí, esse aqui? Hum, também parece com o Noiva a Cadaver. Noiva a Cadaver? É. E o que mais? Hum, sobre... Tem mais leia que tem a florzinha. Tem mais leia? É, aí tem a florzinha. É, tem a florzinha. Que transformou... Aquela lá, o chefão do Zoni. Foi? Eu nem sabia que a florzinha tinha transformado ele em chefão. É. E aí, você leria? Lari. Vamos agora pra dois que eu comprei na Semana do Consumidor. Se você não viu o vídeo, já corre lá pra poder ver, tá? Vou deixar linkado aqui. Que é Princesas Mortos Não Se Apaixonam, da Raíssa. Esse livro é muito feito. Ela se beijando aqui, ó. Que lindo. E aí? Laria. Laria? E aí, o que você acha desse livro? Você acha que ele fala sobre o quê? Hum, dos garotos? Não acredito. Princesa? É? E você recomendaria esse livro pra alguém? Sim. Hum. Ou é isso, gente? Leia, ó. E o último livro aqui dessa lista é nada mais nada menos que esse, Calha Masso. E aí? Me conte o que você acha desse Calha Masso. Capa Fia? Capa Fia. Uma capa perfeita e bonita dessa, ó. Tá vendo? Tem uns plantinhas aqui. Tem um cavaleiro. Ele tá com espada. Uma bandeira que tem outro cavaleiro. Por que você não laria? Olha o tanto de paixão. Ai, deixa eu ver. Você gosta mais fofo, não tá te vendo, não. Ei. Ei. Olha. Só por isso? Ai. É muito. Esse livro é perfeito. Vale muito a pena ler. Ah, e outro livro que eu recomendaria você ler. Eu sou a Gatinha Puxem. Ah, esse é muito bom. Ele é da editora Valentina, tá? Eu vou deixar a fotinha dele aqui. Vou deixar o link também na descrição pra vocês verem, tá? E aí, mais algum livro que você recomenda? Hum, achei essa capa bonita. Essa aqui? É. Ó, essa capa aqui é linda, ó. Que ela falou. Ah, eu recomendaria esse daqui. Qual? Hein? Red Sopper? É, Red Sopper. Aí, ó. Vale muito a pena ler esses também, tá, gente? Um e o dois, mas eu pretendo em breve comprar os outros. Mais alguma indicação de filme? Alguma coisa que você queira que o pessoal assista? Hum. Não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, seguir o blog nas outras redes sociais, tá? Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.